A Taco Tour, que atrai milhares de turistas para a cidade do México, possui restaurantes que chamam a atenção de qualquer amante da culinária mexicana. Uma parada obrigatória dos visitantes é no El Visito. De um dia, o local é uma oficina mecânica. À noite, uma das taquerias mais requisitadas do país. A cidade do México oferece atrações de sobra aos quase 12 milhões de turistas que recebem anualmente. Os roteiros gastronômicos fazem muito sucesso, tendo as taquerias como carro-chefe. Uma parada obrigatória é no El Visito, um curioso estabelecimento localizado no bairro de Narvati, que funciona como oficina mecânica durante o dia e vira restaurante à noite. O dono é criativo, né? Ele quer aproveitar o espaço para continuar fazendo números. É interessante. Tem gente de todo mundo, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, do Brasil, da Colômbia. Por volta do meio-dia, um guidaste hidráulico levanta uma das cortinas metálicas do local, revelando um espaço com mesas e cadeiras. Ao lado, fica uma cozinha e um bar com vista para a rua, onde os funcionários começam a montar os chamados trompos de carne. O prato é considerado um cartão postal da capital mexicana, o Taco ao Pastor, que é preparado com carne de porco marinada, abacaxi, coentro e cebola. A iguaria é servida em pequenas tortilhas de milho. As pessoas zoam dizendo que usamos o óleo da oficina nos tacos. Eu falo que não, pois eu como. Não, pois como. O visito se destaca como destino das excursões pelas taquerias, entre as mais de 2.800 da capital. Nunca experimentei nada assim antes. É totalmente único. É um lugar que eu nunca poderia imaginar. Como pode ser algo durante o dia e completamente diferente à noite? No final da jornada, objetivo cumprido, a cidade do México compartilha com maestria a autêntica culinária do país. Uma culinária que não está apenas na mesa dos restaurantes, mas também na mesa dos mexicanos. Não é uma culinária que não está na mesa dos restaurantes, mas também nao das coisas. Mas até a noite. Não é uma culinária que não está na mesa. Não é uma culinária que não está na mesa dos restaurantes, mas também no outro lado disso. Obrigado.